Quanto ao VIP diamante, vou mostrar pra você agora aqui ó, pra você ver que não é brincadeira. Que diamante ó, VIP diamante, ele é 499, tá ligado? Lá tem 126, então desconta, a gente vai precisar de 373, 373 diamante. Aí eu vou ver quanto que tá o diamante ó, a gente vai ter que comprar, vai ter que comprar o de 500, que dá 123, pô. É muita grana, tá ligado? Eu acho que a gente vai ficar nesse aqui mesmo. A temática tá em dia, não é isso não? Gilson com 1 no final mandou 50 reais, a GAN tem desculpa boa boa. Aí ó, Gilson mandou 50, agora sim caralho. Agora sim, mas e agora? Agora não é pegar o... Não pega o ouro ou não é pegar o diamante? Espera completar, já tinha 30, 50, 80. Falta, é quanto que é? 123? 50 mano, falta mais 50 aí. Deixa eu ir lá comprar, deixa eu botar um capacete. Eu tô armado, tá ligado? Deixa eu botar um capacete aqui pra não ser parado à toa. JB mandou 40 reais. Aí ó, completou no diamante. Aí ó, valeu JB pelos 40, então. 120. Eu acho que ele derrubou o valor, mano. Vou dar uma olhada, calma aí. Deu, já tinha 40 e... É, então, então deu. Bruno Pereira mandou 6 reais. Toma trouxa pra ajudar, eu aqui tenho fala nada não, mano. Cala a boca. Toma junto, Bruno. Valeu, caralho. Valeu, JB, pra virar membro. Toma junto. Vamos lá comprar comida de lá, nós compras já também a... Pega o VIP. Não, me desbanho do teu servidor de Discord. O que que tu fez pra tomar um ban, cara? Eu não... Bicho, a única coisa que eu não faço é dar ban nos outros, velho. Alguma merda tu fez. Não é possível, velho. Sabia que merda que tu fez, velho. Aí, foi, mano. Vambora, hein. Cadê o VIPão diamante? Aquele aqui, ó. Você deseja comprar esse produto? Sim, caralho. Pronto. Confira o seu inventário especial. Como é que é isso aí? Inventário especial. Desgatar. Desgatei o anel, mano. Aí eu venho aqui com o botão direito. E ativo. Pronto, caralho. Pronto, pronto. É isso? Tamo... Tamo VIPado? Tamo, tamo. Vamos checar isso aí se a gente tá VIPado então, hein. Trocar de roupa. Agora sim, olha lá. Não é 29 dias? Pô. Já foi a me roubar um dia, hein, já, hein, mano. Pegar a parada agora. Agora é o seguinte. Eu tenho acesso à loja de roupa. Mas nós temos que usar diamante pra comprar a roupa, tá? Fica ciente disso. Não é dinheiro de normal, não. Então é o seguinte. Vamos tomar um susto aqui primeiro nessa loja de roupa. Deixa eu tirar esse capacete. Tá. De novo esse capacete. Quanto é que tá, tipo assim... Ah, cara, uma roupa diferente. O que é isso, doidão? Impossível, mano. Só uma blusa? Tá sem diamante? Vou sair daqui. A loja aqui não. Vamos pra cá mesmo, que é a nossa loja normal. Vamos ver quanto que tá as... Aqui é seis, pô. Aqui é... Aqui é o estilo de roupa nosso. Mas como é que eu vou saber? Onde que tá? Será que é... Chegamos nas roupas, hein, mano. Eu tô vendo aqui. Paguei por essas roupas não, mano. Respeita aí, calma aí, mano. Tem que ter roupa melhor aqui, né? Aí, a nota tá indo melhorando. Deixa eu ver se eu vim parar da maneira aqui. Que isso, mano? A roupa é invisível, velho. Caralho, essa aqui ficou massa, hein? Guarda os dimas pra pegar um veículo. Tá louco, pô. Veículo ali com um amigo. Se tiver Black Friday com 80% de desconto, vai pegar. É isso aqui que eu tô te falando, ó. Em dezembro de 81, botão os ingleses na roda. 10x0 no Liverpool. 10x0 é foda. Valeu, Carlos Daniel. Gazeiro. Valeu, vira-membro. Tamo junto. Caracou assim, hein? Caralho, ficou certo, hein? Não combinou? Tem que ter uma parada verde, velho. Eu acho que é isso aqui, mano. Pô, acho que é 202, mano. 402 aqui, ó. Nessa corzinha, tá ligado? O pneu ali de Jesus, velho. Com o pé branco. Bola pro Bruno. Bola, bola pro Bruno. Que roupa que vai ser escolhida? Vamos ver. Sabe qual que é o mais da hora? Fala. Tu tá com essa roupinha, a bolsa da mão, velho. É que eu não tirei a bolsa. Chegou a garugada. Eu vi um look. Acho que a gente não tá sozinha. Ah, é gente nossa. Ah, ainda bem, né? Me quebrou aqui, né? Nossa, essa bolsa da hora. Volta ali. Vou fazer um combinado. Eu não vou ter diamante. Eu tinteiro o resto. Eu tô com um pouco. Tá maneiro mesmo. Todo preto. O que eu tava fazendo? Óculos, né? Tira, doidão. Porra. Eu vou ver os óculos que tem aqui, cara. Ai. Eita, porra. Agora sim, velho. Hum. E esse aqui? Cara, ligado só. Aquele vermelhinho tá da hora, hein? Ó, de cego. Tem um de cego. Esse aqui é de cego. Impossível. Como é que o cara vai enxergar? Isso aqui é pra cego, pô. Olha, tá rabiscado. É negócio de plástico, velho. Não tem como isso aqui ser humano, não. Humano, ó. É humano, caralho. Calma, velho. Tem como ser um cara com o olho normal, pô. Aí, ó. Aí sim. É o pose do rodo. Lá coche no peito. Não abusei de dinheiro. E aí, mano? Qual que vocês gostaram, velho? Tem um estilo... O que que eu vou usar aqui, meu pai? Pose do rodo. Ou uma casinha no peito, tá ligado? Ou uma casinha pendurada no pescoço. Tem o pose do rodo. Acá o pose do rodo. Tranquilinho, tranquilinho. Uma casinha, né, velho? Depois ela faz outra, tá ligado? Isso aqui é pra me salvar na casa do russo, pô. Tem que salvar essa roupa depois. Se eu perder, já era. Vamos ver o estilo de cabelo que tem aqui, ó. Esse cabelo aqui tudo é normal. Ó, aqui é novo, hein, ó. Cabelinho... Ô, tá, porra. Esse aqui sim, hein, mano. Trocarei a faixa isso aqui, hein. Ô, esse aqui ficou detalhado, hein, mano. Ó. Esse aqui é um dos Zé Droguinha, né, mano? Esse Zé Droguinha pra caralho, velho. Ah, mãe, isso aqui é cabelo, mano. Na moral. Olha, na troca de tiro eu me ferro muito com um cabelo desse, pô. O cara me acerta pra caralho, velho. E for pra trocar, eu boto esse, tá ligado? E aí, eu troco ou não? Trocar ou não trocar? Ah, morreu, já que vocês pagaram essas coisas, né? Bora. Aí, ó. Cabelito novo. Sim, mano. Quanto que sobrou? Sobrou sem diamante, mano. Mas eu tenho que comer aqui, velho. Comer bebê. Tem que dar na casa lá. Porque eu tenho que salvar essa roupa aqui na casa do Russo. Não dá ruim se eu morrer. Recompensa. A gente já tem uma recompensa aqui, hein. Que que é isso? Resgatar. Mas resgatar o quê, mano? Que que... Comprar um VIP. Ganha 300 de XP. Resgata. Já tô level 1. Ganhei 20 mil? Ah, é isso aí, caralho. É isso aí. Pelo menos, nós ganhamos 20 mil já, também. Então, não tá à toa, não. Alô. Ô, consagrado. Deixa eu te fazer uma pergunta, velho. Você pede pra abrir a porta, velho. Quem em sua sangue, vocês vão abrir a porta pra um cara que chamou de arrombado, velho? Ninguém vai fazer isso, velho. Você vai ficar do lado de fora, mano. Não tem condição, mano. Você me deu a porta de dentro, mas não deu de fora. Faz sentido nenhum. Pô, lá eles acham isso daí, mano. Não tem nada, não, velho. Passou o azar disso aí, velho. Tem nada de dar a porta de trás, velho, mano. É você que deu, caralho. Cadê você, mano? Eu tô aqui na casa, pô. Ué, eu tô aqui. Eu tô aqui em cima, caralho. Ah, pode querer. Eu tô indo aí, mano. É nóis. Colé flamenguista. Ó o cabelinho. Ô, Zé, de onde você tirou essa camisa, velho? Mano, na moral, estila. Zé, nunca vi essa camisa, mano. Sem carro. Se liga, se liga. 1981, Zé, quanto que foi isso aí? O que você ganhou nisso aí, Zé? Foi 1981. Ano de ouro. É, cara, isso aqui é um mundial, pô. Queita, pô. Mas tem mundial mesmo? Acho que tem, caralho, né? O que mais que tem, mano? Hã? O que mais que tem mundial? Cara, tem o Inter, tem o São Paulo, tem o Santos. E o Palmeiras, mano? Palmeiras, caralho. Palmeiras tem um 10 brasileirão, 7 no papel e 3 televisionado. Pode crer, velho. É isso. Então ele não tem, não? Não tem, não? Deixa eu te perguntar. Como é que eu faço pra guardar essa roupinha aqui? Não tem como, não? Mano, tem, Zé, aqui, ó. Como? Você é todo diamantado, Zé, na moral. Na moral, agora é assim, filho. Deixa eu ver se salva o meu. Aí, caralho. Tá? Você tá todo diamantado, Zé. Deixa, deixa, caralho. Ah, esse cabelinho aí, Zé. Ah, no estilo, filho. Ah, com o Alexandre de Pilares, manda aí, Zé. Quando acabou, Zé. O romance no meu mundo desabou. E a solidão, minha mundo desabou. É isso, eu esqueci. Mas é essa. Mas eu achei que era ele aqui, Zé, na moral. Obrigado, né? Tinha tocado Spotify sem querer aqui. Hoje, mano, te prometo, Zé, não vai acontecer nada de errado com nós. Vai ficar suave. Vai ficar suave, pô. Não, não, só vai vender nosso pó suave. Hoje o dia é de tranquilidade, mano. Hoje é de boa, então. Não é você pra problema, não, tá doido? Nunca fiz isso? Não, pode crer, faz nada, pô. Você tá com 150 mil no banco aí, só em um dia, mano. Você paravou isso. É, então. É importante, por isso que veio uma camisa nova, pô. Fala nisso, você não pediu dinheiro do cara lá, não, Zé. Pera aí. É, então. Tem essa grana aí também, pô. Cara, eu tenho que guardar dinheiro também. Amado, né, mano? Eu tô, eu tô. Pô, tá bacana, tá papum! Que isso, mano? Você tá arrombando aí, Zé. Você tá arrombando aí, Zé? Você tá arrombando aí, mano? Eu tava treinando, Zé. Eu, 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 eu. Cadê, nem me matou o rádio aí, né, caralho? Eu não tiro mais, não, Zé. Você não gasta por alto aqui. Ah, mas tem ferruja, Zé. Ah, mas tem ferruja, Zé, na moral. Tem que fazer. Chegou a visão? Por quê? Pensa que você tá num deserto. Certo. Vamos supor que a distância é daqui até no central, tá ligado? Certo. Tudo areia, tudo areia, tudo areia. Certo. Lá no central tem um copo d'água, tá ligado? Tem um copo d'água geladão, tu dá no deserto aquele calor do caralho. Certo. Agora eu te pergunto, irmão. Tu prefere sentar ou tomar uma dedada? Mano, qual são as opções de novo? Tu não entende? Tu prefere sentar ou tomar uma dedada? Mano, por que essas duas opções? Não sei o que eu tô falando, Zé. Por que é? Tu não tem, cara. Se eu for ter, se eu for beber água, morrer de sede, eu tento ou... Não, não sei o que eu tô entendendo, Zé. Até agora eu não entendi, Zé, o que é isso aí, Zé. Ué, as pessoas que tem, pô. Mas eu acho que você falou errado, eu acho. Não, pô. Não sei direito aí, Zé. Não sei não, velho, na minha cabeça agora. Mas é na moral mesmo, Zé. O cara não sabe o que eu tô falando, não, Zé. Cara, que... Todo um 50 cent. Eu acho que aquela cueca ali é só pra falar que tem ovo, né, velho? É. Tá ligado, né? Mas é aquela cuequinha dele merendando ali não rola de usar, não, Zé. Não sei qual que é a vantagem de ter ovo, pô. Serve pra porra nenhuma. Pois é, acho que eu vou ter que comer dois hot dogs, Zé. Que boa, tô saciada, velho. Olha, quero saber se você sabe dessa, irmão. Ah, então vai, Zé. É enrolado, tem a cabeça rachada e vive apertado. É enrolado, tem a cabeça... Tem a cabeça rachada e vive apertado. E vive apertado. Puta que o pariu, peraí. Enrolado, cabeça cortada. É a cabeça rachada e vive apertado. Parafuso, Zé. Pô, mas você tá falando sozinho com o meu ovo, vambora. Falou, velho. Demora 10 anos de um lado, você sabe. Não, 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 não. Que ferra, pô. Foi o russo que respondeu, Zé. Não, foi sim, foi sim. Foi o russo, pergunta todo mundo. Foi sim, foi sim. Foi o russo que respondeu, bá. Foi, 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 vambora. Fala, meu tuta. Quem vai pro Mundial ou é o galo ou é o... Nossa, toda fiquiblaida. Que que é isso aqui? É essa aí, o El. Da hora, hein, velho. Ela dormiu bem agora, minha parceira do Dany. Mostra, 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 mostra. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tuta mafiosa, velho. Mara, uma pergunta que não quer falar. Não quer falar? Não tem navalha numa banha? Não tem uma pergunta que não quer falar, foda. Que pergunta é essa? Não, não é, não é, não é, não é, não é, poli grey. Pega a passada, pega a passada. Você acha alguém, mano? Pega a passada. Pega a passada. Você acha alguém, mano? Você acha alguém, você acha alguém, entendeu? Você acha alguém, mano? Não. Não, tá de boa, tá de boa. Faz a pressão, né? Deixa eu ver como é que fica. Pode pressão, não, mano. Vai lá. Pode pressão aí mesmo. Vira e coloca a cabeça na mão, parceiro. Aí, ó. Caralho, calma aí. É isso? Calma aí, calma aí. Coloca a cabeça, ajoelha. Ajoelha. Nossa senhora. Já era. Ixi, pode passar, pode passar. Ajoelha, pô. Tu acha que eu tô falando grego? Não, não tá ouvindo, não? Tá surdo? Tá do ditado sem ajoelhar, né? Tá surdo? Tu acha que eu tô falando grego? Tem que cair o de moto ali agora, né? Pô, já tá ruim demais, gente. Eu tenho que começar a casa. Pô, peraí, só no último. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Vai lá. Calma aí que eu tenho que comparar o personagem. Peraí, rapidinho. Calma, calma. A placa do moleque lá é Gizero 9, tá? Gizero 9. Gizero 9. Gizero 9. Gizero 9. Ó, aí, ó. Chegou, Tânio. Chegou, Tânio. Eita, eita. Nossa, aí eu caio também. Nossa, meu Deus do céu. Faz isso, não. Não, meu Deus do céu. Não, vou ter que tirar um pouquinho o áudio. Vou cantar aqui, mano. Não, não, pelo amor de Deus. Só pra avisar que era eu cantando, viu, pessoal? Ah, não, não. Com certeza. Lógico. É, sabe como era. Porque se eu não matou, era a deixa quando eu comecei a aula, tá? Não, 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 que é isso. E aí, rapaziada? A gente vai ter que ensaiar isso de novo. Vai ter que ensaiar de novo. É, outro. Peguei no bagulho. Eu tô truando aí, pá. Não sei, mano. Ó, eu acho que dá pra intimidar aí, tá ligado? Só tem que ter um pouco mais de agressão na fala, entendeu? Pra quê, cara? Palavras de baixo escalão podem ser utilizadas. Não, é o que é isso? Tem, tem, tem. Palavras de baixo escalão são boas aí pra esse momento. Não, não é não. Deixa eu mais, gente. Ô, seu desprovido de beleza. Você tem que perguntar pro cara. É o que é isso. Então tá, eu vou treinar aqui, peraí. É o que é isso. Ô, seu filho da... Você é tão feio que ninguém teve coragem de comer sua mãe duas vezes. Então você é filho único, seu desgraçado. Caralho! Calma aí, calma. Acho que não era nesse tanto, não, velho. Calma aí, calma aí. Nossa senhora, velho. Aí tu destruiu o rapaz, velho. Calma aí, calma aí. Não era assim, não. Calma aí, você não despreza a senhora, mano. Calma aí, calma. Calma aí, calma, que essa aí foi de lado. Fiquei nervosa. Fiquei nervosa, velho. Tá merda, velho. Agora foi, entendeu? Ah, não, fechou, então. Intimido, legal, velho. Agora o outro lado. Explica aí como é que foi. O que? É, explica aí. O que, porra, caralho? Falou mal da minha mãe pra porra ainda. Caralho, a minha mãe precisava disso, cara. Não precisava disso. Mas ele ficou muito chateado. Acho que deu certo, então. Deu certo pra caralho, velho. Eu tô aqui, tô chateado. Caralho, a minha mãe vai falar nada, meu amigo. Só tomou, velho. Piora, velho. Calma aí, caralho. Vamos sair desse hospício. Pai papo massa, velho. Porra, em tanto lugar pra você sair, quando pior. Caralho, mas eu não podia jurar, velho. Eu nunca vim por aqui, velho. Que doideira, velho. Você sabe por que a galinha ficou batendo a cabeça na parede? Não, mano. Só pra ficar com galo. Ai, as avesitias pra caralho. Isso aí, cara. Ô, mano, será que os peixes têm sede? Ah, não é pra ter, não, velho. Saindo, mostrando, bicep. Aí, caralho. É isso, Skull. Mais uma semana começando, hein. Cheio de trabalho. Calvo, Skull. Olá, sr. É, precisamos rastrear aí, viu, Skull. Essas duas pessoas continuam na volta delas aí. Sim, senhor. Ô, Skull, preciso saber aí de um carro. Carro é... A placa que eu enviei pra você é... Gui 9. Depois você faz uma busca pra saber se esse carro tá por aí anzano. Vamos tentar ir atrás dele. Sim, senhor. Só um minuto. Ah, velho. Eu tô achando que eu já vou... Ô, Skull, vamos ver aqui nossos alvos. Vocês têm dinheiro? Sim, senhor. Pega pra mim aí, por favor. É a conta bancária. Caralho, né, Carlos? Primeiro telefone, tá? Você tem o telefone. 427758. O nome é James. 427758. Em contrato, Sr. James, MS. Quanto que tem no banco aí, no escuro? 51 mil reais e 2.500 dólares. Que merda, falido da porra. Vamos pro segundo alvo. Isso aqui eu já conheço, uma pessoa até que... Ah, tá uma pessoa aliada, mas eu vou me arriscar aí. Vamos lá. Número de telefone. 540710. 540710. Em contrato, Sr. Ayla Frost. 737 mil reais e 67 mil dólares. Pô, gostam de mexer com dólares, pessoal, hein? Agora o alvo final aí. Eu tô duro. Ele já tá na pasta líder aí, viu? Você pode procurar na pasta líder. 737343. Em contrato, Sr. Vamos ver quanto que o 01 tem, tá? 3.900.000 reais. É era mesmo, hein? Tá com o dinheiro lá. Não, é o que roubou as meninas lá. É o dinheiro? É ele, é o dinheiro. Tá com ele. Certo, agora você vai gastar... Eu sei que você vai gastar um certo tempo aí, Skull. Não precisa que você vá mais a fundo. Vá no processo. Vá lá aonde eles armazenam a grana mesmo. Sujo, tá ligado? Dá uma olhada, Skull. Bem aperfeiçoado aí. Bem fino. Me envia por mensagem celular. Sabe um dos notebooks? Bem. Esse tem uma conta bancária de tipo web. Que tem como você armazenar dinheiro dentro deles, viu? Tipo o crypto, né? Só que é mais pro crime mesmo. O que faz o detector de metal aqui? Ô, mano. Esse daí você acha um super texto, né? Você tá com ele aí? É ele aqui. Levar os candidatos ali pra você aprender. Mano, se você tiver muita sorte, vê umas paradas da hora que valeu uma grana. Não é uma dessas aqui, entendeu? Não. Então, ó, ó. Viu? O outro ledão ali e tá aqui, ó. He he he. Bora. O que que o Zezez é? O que o Zezez foi? Você não compra o material, não, Zé? Deu que bebeu. Eu sei que você põe. Ah, não, eu comprou. Tá bom, Zezez, do caceta. O que é que vai aqui pra nós? Já vai. Puta que pariu, velho. Aí, caralho. Na moral, filho. Tá bem, velho. Onde é, Dê? Ainda peguei quatro canivetes. O que é isso aqui? É tesouro do antigo Egito. Mano, isso aí vale uma grana, hein? Foi essa pessoa que perdeu isso aí. É, pela idade? Aí, pô. Isso aqui é massa, hein, mano? Eu quero ver que você vai ter alguma coisa de bom, né? Também, porque é foda, mano. Porra, droppou uma cá, velho. O que foi? Um AK ali. Será mesmo? Aí, mano. Oxi, arma. Tá vendo aqui? Pegou um AK, velho. Onde? Aqui não, na areia. Tu que pegou? Tu que pegou? AKzinho. Você pegou? É, porra. Tá, louco. Mostra aí, Tchuber. Não é não. Tá vendo? Porra, já tem uma aqui do lado. Calma aí. Eu não sabia que tá vendo essas armas aqui, não. O cara tá acreditando, tá ligado? Tá me seguindo. Creio, creio. Creio. Pô, sai fora, né? Pô, sai fora, né? Pô, tá te entendendo, não, hein? Pô, você tá meio... Pena aqui, mano, ó. Pedra de nióbio aí, ó. Essas paradas aqui, sabe? Talvez vale dinheiro essa porra pra alguém, mano. Peguei vários materiais, mano. Só isso. A única cor de valor que parece. São três relógios, velho. Ó, eu peguei... 17 nióbio. Pedra de nióbio. 350 metal. 144 alumínio. Dois relógios. Três stick. Uma bajuna. Uma lâmpada quebrada. Dá quase pra marcar um fio pra lá no barraca. Tá. Vários jogames. Mano, bombado, Zé. Cariani. Tudo? Cariani compra isso aí. Tudo, tudo. Menos a pedra de nióbio que é bom vender na mão dos outros aí. A pedra de nióbio vendeu pra transformar em pedra comum. Quebrando ela, tá ligado? É a pedra comum os caras conseguem extrair aí até pálvora. Tá, não, Zé, é só pôr e outro, né, mano? Ah, achei a Nilbacui, velho. Ih, mano, aqueles carros lá. Tem carro roxo. Não, tem carro vermelho. É, tem uns carros roxos lá mesmo, velho. O busão tá lotado, Zé. Caralho, o busão lotado, irmão. Parece que tem um cara ali. Parece que tem amigo teu lá, mano. Frente. Amigo? Não vi, velho. Parece. Mano. Tem um cara com cara de palhaça. Ah, não. Tem muita gente ali, velho. Aí, aí, pode ser mesmo. Tem muita gente ali, mano. Tem gente pra caralho, irmão. O helicóptero também, Zé, com os caras parados. Nem arma na mão, Zé, Zé. Só ficando olhando lá. Tá ficando olhando. Fazendo reportagem. Fazendo reportagem. Olha lá um... Mesmo com o chapéu de cone agradecido a Deus, Zé. Uma polícia ali. Um carro, olha lá. Um carro quebrou a moto. Jogando a moto, Zé. Jogou a moto. É recruta isso aí, Zé. Ó, se eles foram por lá, mano. Eles vão passar por ali, ó. Entendeu? Passar embaixo aí, pô. É, não. Eles vão passar pelo caminho da praça ali. É o que sobe, entendeu? É, eles vão ter que levar lá nas DP, né? É isso. Mas, como que aparece aí hoje, deixou o like, se inscreveu hoje. Não teve praticamente nada. Acontece, tem dia que a RP é assim, mano. Às vezes, não acontece nada. Às vezes, acontece um monte de coisa, mano. Mas, é isso. Amanhã nós estamos de volta. Vamos ver. Talvez amanhã aconteça, tá ligado? Nós faz acontecer, tá ligado? Então, é isso. Mais ou todo mundo que apareceu. Todo mundo que ajudou também a gente pegar o VIP aí, ó. Mais ou todo mundo. É... Quem deixou o like, se inscreveu. Está aí até agora também. E aí 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 E aí